Olá, tudo bem com vocês? O Volkswagen Golf tem quase 50 anos de mercado e se tem uma coisa que o ajudou a permanecer à venda por tanto tempo foi sua esportividade. Mas para agradar aos mais puristas daqui em diante será mais difícil, pois o câmbio manual será abandonado. Não é uma questão de aceitação pelo mercado, mas sim devido às restrições das novas regras de emissões Euro 7, válidas para a Europa. O Golf terá seu visual atualizado em 2024, mas em entrevista ao tocar o chefe de desenvolvimento técnico da Volkswagen, Kai Grunitz, já garantiu que a próxima geração do hatch não terá nenhuma versão manual. O câmbio DSG, de dupla embreagem e 7 velocidades, da Volkswagen é menos poluente que o manual de 6 marchas. A diferença não é grande, mas a legislação mais rigorosa do Euro 7 pode culminar no fim da versão manual, caso ela seja transformada em lei e entre em vigor em 2025, como está previsto. Mesmo que as vendas do Golf manual não sejam tão expressivas, o seu fim poderá fazer com que consumidores puristas migrem para alguma marca concorrente. Mas em alguns mercados o modelo já perdeu o câmbio manual, caso do Reino Unido. Já nos Estados Unidos o Golf é vendido nas versões GTI de 244 cv e R de 319 cv, ambas com as duas opções de transmissão. Por lá, apenas 8.423 unidades foram vendidas no ano passado, do qual a grande maioria era automática. Embora o executivo não tenha dito nada sobre os Estados Unidos, é bem provável que o câmbio manual seja descontinuado por lá também. O Euro 7 está previsto para entrar em vigor em 2025 e está gerando certa controvérsia por parte das montadoras, pois a nova legislação deixará os carros mais caros para os clientes. Se gostou compartilhe deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!